Viemos aqui nas cataratas do Foz do Iguaçu e esse é o ônibus largato mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos aguardar Aqui mano, segura aqui Renan, aqui, aqui Esse aí é o ônibus largato, primeira vez que nós vamos andar Vou deixar aqui um pedacinho pra vocês aonde a gente foi E já a hora que a gente embarcar no ônibus eu volto, beleza? Conferem aí as cataratas do Foz do Iguaçu Mano, olha isso, Renan tá aqui, ó Só olhando o penhado Renan, mano, que toque, velho Que lindo, mano Vocês viram aí, galerinha? Conferiu aí? Estamos esperando a mamãe, mano, olha a mãe lá embaixo, lá Olha a mãe, olha a mãe Tá lá atrás, Renan, a mãe Mas tá vindo, tá vindo Ó, Renan, é dois ônibus num só, mano Olha o tamanho desse ônibus Pega, tá aqui E tem outro ônibus que ele é todo assim, ele é aberto Na hora que nós vem, nós montou naquele aberto, né? Não vai ser esse, né? Provavelmente vai ser outro, mano Porque nós estamos esperando a mamãe A experiência de andar num ônibus gigante, mano Lá na nossa cidade não tem, né, Renan? Você for procurar ninguém? Vem nem o resto Desse aí gigante não tem, né, na nossa cidade Só esperar a mãe chegar ali Que nós já montamos num desse aí Olha lá, Renan, o tamanho que é ele E a gente veio num desse aqui, ó Que é aberto Olha o ônibus gigante, mano Esse é o ônibus gigante Cadê a mãe, mano? Sumiu? Sumiu, não vi mais Mas ela tá vindo aí, já se perdeu, mas Ela tá vindo lá, virando lá Nesse daí nós não quis ir, não Né, Renan? Naquele dali nós não quis ir, não É borboleta, Renan, o nome do ônibus Olha lá, o borboleta, mano Ah, mas eu quero um gigante, mano Será que nós não vamos num gigante? Não, eu quero o grande Eu quero o grande, mano Ah, eu quero um grande Ah, será que não vai ser o grande, mano? Mas se for outro, tá bom também Né, Renan? Pelo menos nós tentou, né? Vamos ver qual que é Mano, tentamos ir no grande Mas não deu certo não, Renan Não era o grande? Ah, não é o grande, mano Não chegou os grandes, foi tudo embora, Renan E os ônibus grandão já foram Colocaram nós nesse aqui, ó Mas que é aberto, ó É aberto Todo aberto, mano Esse aqui é o quê? É o ônibus borboleta Borboleta? Aí, Renan, é o borboleta Todo aberto Borboleta, todo aberto Ah, mano, eu achei que nós vinha num grandão Mas eu filmei o grandão pra vocês verem, hein, galerinha Ah, mas aquele lá é fechado Aquela é fechado E Nós tá indo nesse aqui todo aberto Tem que testar o celular, mano Tô filmando a estrada pra vocês aí, beleza? Vamos lá Só vamos Na hora que encher aqui, nós vai Ó a pose do Renan aí Só vamos Agora vai Mano, já encheu Encheu o blusão Tamo aí, mano Tamo aqui na frente, ó Tem janela, não Para sua maior segurança Comforto e comodidade Solicita que permaneça assaltado Isso aqui são as cataratas Tamo indo embora As cataratas Lá o restaurante Pessoal chegando E nós indo embora Ó o Renan, mano Só de boa, Renan Deixa o like, se inscreve no canal E só vamos Galerinha Ó as pernas As pernas Do bacana Tá gostando, Renan? Vamos Ó o hotelzão lá, mano Isso aqui é um hotel Ó as cataratas Tchau Tchau, Renan É hora de dizer adeus Adiós Adiós Quando a gente desceu A gente desceu por aqui, ó Ó lá As cataratas Agora só mata Simbora Já tá voltando Primeira classe, mano Ó, ainda não é o grandão Que nós queria, ó Aquela hotel O hotel de estilo colonial português Foi fundado no dia 4 de outubro de 1958 Olha lá Tchau, cataratas Uou 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 Olha lá, pessoal Igual o nosso Igual o nosso Renan, deu pra ver as cataratas dali, mano Ainda não é o de embora Ainda deu um gostinho de Ah, o jacaré Ainda tá no borboleta Mudei aqui pra frente, mano Tô junto com o Renan agora, né, Renan? Mano, deu pra pegar o finalzinho ali das cataratas Quase perdi, mano Quase perdi Olha o hotel aí, ó Bora Olha o Tonho Tchau Tchau Olha, bandeira, bandeira Paraguai Oi, amor É, Germany, Brasil, Estados Unidos É, nem deu pra ver mais Nem deu pra ver todo Olha, já estamos indo embora É hora de dizer adeus Olha, quatro, mano As cataratas, as trilhas O que a gente vai fazer aqui agora A gente vai chegar embora Já andamos a trilha já Estamos indo embora Ah, vamos embora Só vamos Aqui é o caminho de volta pra casa Olha lá, pô, ó Olha A ceba Que eu vou mandar Os pedrões hoje Tanto andar nas cataratas, mano Ai, de boa É, maravilhoso Ai, tirar o sapato Muito boa O ônibus é só o chulé, mesmo Vixe, credo E aquela vez que o avô foi tirar o sapato O chulé saiu, seu pai Você ficou tonto O seu tá velho O ônibus tá parando E parando aí Vamos lá Lá é a pista do Makukó A trilha É uma trilha de três quilômetros Que tem aqui Em as cataratas dos Foz dos Iguaçu Mano Vocês tem uma noção A gente viajou Duzentos mil quilômetros Não, dois mil Dois mil quilômetros Pra chegar aqui Dois mil quilômetros Olha lá, Renan Tá vindo outro ônibus E não é o Grandão Os Grandão subiu tudo, mano Esse aí é do mesmo Tá fechado esse aí Mano, o Renan tá dormindo, mano Já dormiu aí, mano É Dordão Não acordou Galerinha, eu quero filmar pra vocês Pra gente encerrar o vídeo O ônibus que a gente queria Voltar nele A gente voltou num aberto E eu vou tentar filmar um outro Pra vocês aqui Aí, galerinha Nós queríamos descer aí Nós queríamos descer aí Nós queríamos descer aí Nós queríamos descer aí Nós queríamos descer ali, mano Passou, Renan Passou, Renan Vamos ver se nós pegamos outro Vamos ver se nós pegamos outro Olha lá, mano Olha lá Nós queríamos descer aí, ó Mas agora nós já está voltando Descer é o ônibus gigante Galerinha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui E eu vou deixar imagens pra vocês aí Das cataratas Aonde a gente visitou, tá bom? Fica com essas imagens aí Deixa seu like E se inscreve no canal Valeu? Fui